Galerinha já sabe né, pixelzinho que é pixelzinho, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho 97, 98, 99 e 100 Prontos ou não, aqui vou eu Ai, cadê eles? Aqui não, aqui não Achei! Peguei, peguei Peguei, ganhei Capitão a todo vapor para o sul, estamos diante de uma grande correnteza, então tome cuidado Ah não, ah não, ai pera, apareceu, tem dois navios aqui atrás da gente querendo nos atacar Ah, solicitar liberação de armas Ai, ai, atacar Ah, ah Ai, os navios não estão afundando, solicitando ativação dos canhões Ah, os canhões não estão funcionando, ah, ai, 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 estamos afundando, ai caramba, os inimigos estão tentando nos derrotar, eles não podem conseguir Ah, capitão, 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 socorro, ajude a gente, ah, todo vapor adiante, ai caramba, agora ativar os canhões na força total Ah, ativando agora o canhão mestre, ah, o navio foi afundado, e agora só falta um, ativar força total E pum, agora os dois navios foram afundados, e conseguimos capitão, agora estamos são e salvos Ah, ah, que, ah, galerinha, caramba, vocês estão aí Nossa, eu tava brincando aqui com meus barquinhos de brinquedo E eu nem vi vocês aí Ai, caramba, que vergonha Eu tava brincando aqui e nem percebi que vocês estavam aí Mas, é... Então, aproveitando que vocês estão aí Eu quero perguntar pra vocês se vocês gostam de brincar com os seus brinquedos Eu gosto muito Quando eu não tô fazendo nada, eu fico brincando com meus bonecos E finge também que eu sou um capitão de um navio pirata E agora eu tô me lembrando que eu esqueci de pegar uma coisa Que é a minha espada de brinquedo Sim, eu comprei uma espada de pirata, só que de brinquedo E também eu comprei uma roupa de capitão de navio E ela é muito legal E ela tá bem aqui dentro do meu baú de brinquedos Eu vou abrir aqui E olha que legal É uma espada de madeira e uma roupa de capitão de navio E agora eu pareço um capitão Agora sim, eu posso brincar Lá no meu... No meu... Na minha piscina De ser um capitão Ai, caramba Eu tô muito acesa... Ai, ai Quase quebrei minha perna aqui Ai, agora eu posso voltar Eu posso voltar a brincar Caramba, caramba Que legal... Que... Que barulho foi esse? Nossa! Tremeu tudo aqui Ai, peraí, peraí, peraí Nossa... Peraí, Mcfly de brinquedo É... Fica aí com os nossos navios aí Peraí, eu vou ver o que aconteceu Caramba, que barulhão Pixelossaurus, o que aconteceu aí? O quê? Eu não acredito Eu não acredito Como assim, Pixelossaurus? O quê? Não, eu... Eu não olhei pela janela É pra mim olhar? Ai, peraí, então Eu vou olhar Caramba Um navio pirata de verdade Será que é o nosso amigo Flapjack? Porque pra quem não conhece Eu tenho um amigo pirata Flapjack Será que ele arrumou um navio dele E finalmente veio visitar a gente? Caramba, eu tô muito feliz Pixelossaurus, não se preocupe É o Flapjack É o meu amigo Como assim tem vários? Não é só... Mas o Flapjack, ele trabalha sozinho Ele não tem nenhum marujo com ele Como assim tem vários piratas aí? Ai, Pixelossaurus Caramba, será que o Flapjack Arrujou alguns amigos piratas? Nossa, eu não sei Ai, Flapjack Flapjack Peraí O Flapjack não era assim Galerinha Esses daí Não é o Flapjack Nenhum se parece com o Flapjack De verdade Ai, tem um atrás de mim É... Bom dia, senhor tripulante Eu sou um pirata Igual você É... Ai, ai, ai Não me ataca não Ai, essa espada é muito fraca Ai, caramba Que? Flapjack Você conhece o Flapjack? Não me mate Calma, eu sou amigo seu Ai, caramba Eu gosto de piratas Ai, galerinha Eles são piratas do mal Ai, caramba, caramba É... Flapjack, Flapjack Será que ele tá aqui dentro? Pera Caramba, eles não deram nem o tempo De eu falar Pra eles Que eu conheço um pirata E que eu sou amigo de piratas Ai, galerinha O que eu devo fazer agora? Será que eu devo atacar esses piratas do mal? Porque Eles não devem estar E se eles estiverem mantendo o Flapjack refém? Caramba Eu preciso derrotar esses piratas Ai Pera Eu acho que eu vou derrotar esses piratas Ai, caramba Eu não sei Eu não sei Eu só tenho essa espadinha De brinquedo Eu não sei se ela parece pra todos esses piratas Mas Eu acho que eu vou tentar Então Me desejem sorte Caramba Será que eu vou conseguir? Ai Eu vou tentar Eu vou tentar Ai, você já era Ah Sai 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 você Sai 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 Ai, caramba Eles são muito fortes Será que eu vou conseguir sozinho? Ai, 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 ai Ai, eles estão me batendo Eles estão me batendo Ai, caramba 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 Eu vou morrer Não 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 Ai, caramba 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 Ai, caramba Esses piratas Quase me mataram Ai, caramba Caramba Eles são muito fortes Ai, eu não vou conseguir Sem ajuda de Hã Pera Que O que O Flip Jack O Flip Jack O Flip Jack Galerinha O Flip Jack Tá me ajudando Derrotei um Vai Flip Jack Eu te ajudo Caraca O Flip Jack Apareceu do nada aqui Pera, pera Eu te ajudo Flip Jack Pronto, pronto, pronto Falta um Falta um Vamos lá Flip Jack Ai, ai Pera Pera aí Quem é esse Flip Jack? É seu amigo? Caramba Desculpa Amigo do Flip Jack Caramba Qual é o nome dele? Jack Sparrow Caraca Que legal O Flip Jack Ele tava Nossa Galerinha O Flip Jack Disse Que roubaram O Jack Sparrow Sim Capturaram ele E queriam Pegar A minha ilha Pra eles Ai, caramba Flip Jack O que? O que você disse? Eles não queriam A minha ilha O que? Tem um tesouro Secreto Embaixo Da minha ilha Caramba Flip Jack Eu acho Que você tem Muita história Pra me contar Tchau Tchau